Todos os trabalhos artesanais foram criados pelos 55 homens em recuperação na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC. Os recuperando são encaminhados para a instituição por meio da vara criminal para cumprirem suas penas. Dentro da APAC eles encontram a oportunidade de recomeçar, participando de atividades de trabalho, educação e espiritualidade, oferecidas por voluntários como a dona Arcinda Maria da Lacosta. Ser voluntário é alguém que se doa de corpo e alma para aquele trabalho. E eu estou aqui porque eu acredito na recuperação deles. Tem uma frase bíblica que diz, estivesse com fome, estava com sede, estava preso e me visitou. Eu sigo muito essa frase, repito ela muitas vezes durante o dia. E toda vez que eu venho aqui eu quero trazer para eles alegria e esperança de um recomeçar deles novamente, para uma vida nova quando eles saírem daqui. Nesta terça-feira o juiz Maciel ministrou uma palestra para os homens em recuperação. A palestra foi realizada em comemoração aos 23 anos de existência jurídica da APAC e também aos 10 anos de trabalhos com recuperandos. A fala foi no sentido de ressocialização, da importância do regresso, da pessoa voltar à sociedade, de continuar a sua vivência. Esta foi a primeira vez que o juiz de causas especiais que atua em Pato Branco foi na instituição. A estrutura da APAC é excelente, está em transformação. Recentemente a APAC recebeu mais um terreno, está ampliando. E a intenção da APAC é receber e providenciar que a pessoa que é o recluso volte para a sociedade e que não pratique mais novos crimes. A palestra integrou a programação do aniversário da APAC, celebrado neste mês de julho. Segundo a presidente da APAC, a instituição tem promovido mudanças significativas na vida dos recuperandos. Diariamente a gente percebe a modificação das pessoas que cumprem pena conosco. Porque como diz o nosso grande criador, doutor Mário Toboni, a APAC preza para deixar o criminoso lá fora e aqui dentro formar novos homens. Então nós temos visto isso sim ao longo desta década de trabalho, a mudança no comportamento dessas pessoas que aqui cumprem pena. Salientando que não é fácil, não é? Então a pessoa que infringe algo lá fora, ela tem uma pena a cumprir. E a APAC, ela oferece esta pena para que ela seja cumprida dentro da dignidade que a própria LEP preconiza. E aí Obrigado.